Aquele jovem casal tinha se mudado para uma cidade pequenininha, tranquila, gostosa. Mas os dois sentiam muita vontade de congregar numa igreja evangélica e gostariam de criar os futuros filhos na presença de Deus. Mas eles não sabiam onde é que tinha uma igreja evangélica para eles frequentarem. E saíram tanto para passear por aquela pequena cidade conhecê-la, como também para ver se avistavam alguma igreja em que pudessem se filiar. E eles encontraram uma igreja evangélica, bonitinha, muito bem cuidada, mas que estava fechada naquele horário. Então, conversando ali com o zelador, deixaram um bilhete com o endereço anotado pedindo a visita do pastor. E retornaram para casa. Mas quando estavam para entrar, o vizinho do lado direito, conhecendo que eles haviam acabado de se mudar, resolveu se aproximar, se apresentar e falar um pouquinho daquele local. E o vizinho perguntou, Vocês já deram uma volta pela cidade? Ah, sim, demos. Vocês queriam conhecer alguma coisa em especial? Posso um dia levá-los a um passeio? E eles disseram, Ah, sim, a gente estava muito interessado em conhecer uma igreja evangélica, porque nós queremos nos tornar membros. E o vizinho disse, Igreja evangélica? Ah, não façam isso. Só tem uma igreja evangélica nessa cidade. Ah, sim, nós a encontramos. Porém, o pastor não estava lá. Ah, não, gente. Não façam isso. Se vocês se tornarem membros daquela igreja, o pastor vai exigir que vocês deem 10% de tudo que ganharem. Como assim 10%? É, uma tal história de dízimo aí. Ele vai exigir que vocês deem 10% de toda a renda. E o casal, muito admirado, porque não conhecia bem a palavra, disse ao vizinho, É mesmo? Puxa vida! E entraram. E ficaram pensando naquilo. Daí, meia hora, toca a campainha, e era o pastor. E o pastor, então, se apresenta, e o casal o recebe com muita friaça. E o pastor pede licença para entrar. E eles recebem o pastor na sala, e eles dizem a queima-roupa, Pastor, nós estávamos procurando uma igreja evangélica para congregarmos. Mas recebemos uma informação de que cada membro da sua igreja tem que dar 10% de tudo que ganha. É verdade isso, pastor? E o pastor, orando em espírito, respirou profundamente, pediu sabedoria ao Espírito Santo, e disse para aquele casal que mal conhecia a palavra de Deus, o pastor disse, Lamento informar-lhes que a pessoa que lhes deu esta informação está completamente enganada. Aí, o jovem esposo disse, Ah, bom! E a esposa disse, Ah, é, está enganada! É, está muito enganada! A pessoa que disse que vocês teriam que dar 10% de tudo que ganhassem, realmente está equivocada. E o jovem esposo e a jovem esposa suspiraram aliviadas e disseram, É mesmo, pastor? Sim, vocês também estão enganados. Porque vocês não terão que dar 10%, nem 20%, nem 30%, nem 40%, nem 50%. Vocês terão que dar 100% de tudo que tiverem. Ah, 100%! 100%. E depois que vocês derem 100% de tudo, então vocês deverão se dar plenamente, completamente a si mesmos. E quando o casal ouviu isto, sentiram o poder da palavra de Deus, mas não a compreendiam, porque o pastor falava com autoridade. Mas aí o pastor abriu a Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3, e disse, Segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos roubos, a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os salvos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. E o pastor falou dos crentes da Macedônia, que socorreram a obra missionária de Paulo, dando voluntariamente, acima daquilo que podiam. E quando não podiam dar mais nada, eles se deram a si mesmos, primeiramente a Deus, e depois a obra de Deus. E ainda o pastor leu o versículo 8, que está escrito, Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza, enriquecêsseis. E o pastor falou do amor de Jesus Cristo, que se deu inteiramente por nós, que abandonou as suas riquezas celestiais, para que nós enriquecêssemos. E depois de ter dado vida e vida abundante, deu também até a última gota do seu sangue. E o pastor concluiu dizendo para aquele jovem casal, se vocês querem ser salvos, e querem ser cristãos de verdade, vocês devem se dar desta maneira. E quando o pastor acabou de falar, tanto o jovem esposo, como a jovem esposa, disseram, Pastor, o que é que nós temos que fazer para ficarmos membros desta igreja? Porque nós queremos estar num lugar assim, um lugar onde nós possamos nos entregar inteiramente ao Senhor. O diabo quis lançar dúvidas. Ah, aquela igreja pede 10%. É mentira. A pessoa que acredita nisso está completamente equivocada. Religião pode pedir 10%, mas Deus requer 100%. Requer uma entrega total. Nós não somos donos de nada. Deus é o legítimo possuidor dos céus e da terra. Deus é o legítimo dono de todas as coisas. E Ele é o nosso possuidor duas vezes. Primeiro, por direito de criação, porque fomos feitos a sua imagem conforme a sua semelhança e criados pela sua mão poderosa e recebemos do Senhor o fôlego de vida e somos dEle pela segunda vez, porque fomos comprados pelo alto preço do sangue de Jesus Cristo. Se você quer servir a Jesus dando só o dedinho, fique com o seu corpo, mas se você quer servir a Jesus, então tem que ser com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. um fora e Tchau, tchau.